Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Rayman, olha o que os piratas fizeram para o nosso mundo. Um planeta de anguia e dolor, escondido por mal. Um lugar escuro, teemindo com monstros fracos. Nada pode impedir eles agora que eles captaram você. Legendas Pedro Negri 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 Não, não, não. Ah! Leia, filho! Meu nome, meu amigo! Oh, meu amigo! Oh, meu amigo, eu não acredito! Me o meu nome, cara! Yeah! Reva! Se inscreva no canal e ative o sininho. Lava! O que é isso? 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 O que é isso?